Se tem azeite Se tem o barro, tem o leiro Se tem o leiro, tem preparo Se tem preparo, tem fornalha Se tem fornalha, então tem fogo E o que passa pela prova? Tem recebido um vaso novo Deixa o fogo então pegar Cachoeira de poder Deixa o fogo então arder Veja o que Deus vai fazer Deixa o fogo então pegar Cachoeira de poder Deixa o fogo então arder Veja o que Deus vai fazer Se tem o choro, tem consolo Se tem consolo, é o santo espírito Se tem espírito, tem fogo Que vai queimando o que é ímpio E este fogo está presente Vai aquecer o coração Deixa fluir a mão de Deus Com muito fogo e muita unção Deixa o fogo então pegar Cachoeira de poder Deixa o fogo então arder Veja o que Deus vai fazer Deixa o fogo então pegar Cachoeira de poder Deixa o fogo então arder Veja o que Deus vai fazer Fogo santo que limpa A impureza do pecado Fogo santo que limpa do pecado Veja o que Deus vai fazer Veja o que Deus vai fazer